E aí pessoal, tá chegando a época de Julina aí, né? Aliás, tá Julina agora, né? E o que pode faltar é aquele amendoim doce, né? Que é bem facinho de fazer e uma pedida legal para as festinhas aí. Ó, três ingredientes, tá pronto. Vamos lá que eu refoco a panela, vem! Pessoal, então numa panela, a gente vai colocar amendoim, né? Eu estou usando aquele amendoim porque o maior é o runner, né? Ou amendoim em cavalo. Açúcar. Água. E fermento, tá? Aquele fermento químico. Conhecido como Royal, né? Vai misturar isso aqui. Misturou, a hora de começar a fervir, a gente vai mexer, mexer até parar, tá? Até secar essa água e açucarar o amendoim. Pessoal, fogo alto aqui, tá? Não sei de falar, fogo alto. Vai mexendo. Ó, pessoal, já está virando uma calda, tá? Já está endurecendo. Agora vai mexer mesmo, tá? Quase açucarando, dóiado, ó. Olha como está grosso isso aqui, ó. Está quase açucarando. Agora vai mexer. Ó, está até difícil mexer, ó. Já está açucarando, tá? Mais um pouquinho, ó. Está quase com um ponto. Tem que ficar sequinho, hein? Mais um pouquinho, mais um pouquinho seco, tá? Ó lá. Quando que eu sei que está bom? Quando começar a parecer que tem açúcar, pessoal. Ó lá, ó. Aí você mexe mais um pouquinho. Desliga o fogo. E aqui é uma forma untada, tá? Só com óleo. A gente vai colocar aqui para o amendoim secar. E agora deixa aqui secar não, pessoal. É esfriar, né? Está prontinho, ó. Bem espalhado, tá? Porque é legal que ele fique espalhado para ele poder, agora, dar aquela esfriada e ficar crocante. Daqui a pouco a gente volta para ver como mostrou. Ó. Da hora, hein? Olha lá, pessoal. E é esse o nosso amendoim doce aí, de festa junina, ó. Dá uma olhada. Mais de meio clube de amendoim aqui, ó. Hum, crocantinho. Na medida certa, amendoim também. Pronto, então. Molesta, fui!